Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa, Palavras de Francisco. Eu sou a irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre a oração. E o tema do nosso programa hoje é Na oração, estabelecemos uma relação de confiança com Deus. Deus é o nosso amigo mais íntimo, aquele com quem podemos contar em todos os momentos. É o que nos diz o Papa Francisco hoje. Nos conectemos a ele e nos deixemos guiar por seus conselhos de pai, amigo e guia. Ouçamos. Deus é o amigo, o aliado, o esposo. Na oração pode-se estabelecer uma relação de confiança com ele, a ponto que no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a dirigir-lhe uma série de pedidos. A Deus podemos pedir tudo, tudo, explicar tudo, contar tudo. Não importa se no nosso relacionamento com Deus nos sentimos em falta. Não somos bons amigos, não somos filhos agradecidos, não somos esposos fiéis. Ele continua a amar-nos. É o que Jesus demonstra definitivamente na última ceia quando diz Naquele gesto, Jesus antecipa no cenáculo o mistério da cruz. Deus é um aliado fiel. Até quando os homens deixam de amar, Ele continua a amar, mesmo que o amor o leve ao calvário. Deus está sempre perto da porta do nosso coração. E espera que lhe abramos. E às vezes bate à porta do coração, mas não é indiscreto. Espera. A paciência de Deus conosco é a paciência de um pai, de alguém que nos ama muito. Diria que é a paciência de um pai e ao mesmo tempo de uma mãe. sempre perto do nosso coração. E quando bate à porta, falo com ternura e com muito amor. Procuremos todos rezar assim, entrando no mistério da aliança. Colocar-nos em oração nos braços misericordiosos de Deus, sentir-nos envolvidos por esse mistério de felicidade, que é a vida trinitária, sentir-nos como convidados que não mereciam tanta honra. E no assombro da oração, repetir a Deus, é possível que tu só conheças amor? Ele não conhece o ódio. Ele é odiado, mas não conhece o ódio. Só conhece o amor. Tal é o Deus a quem rezamos. Eis o núcleo incandescente de toda a oração cristã. O Deus de amor, o nosso Pai que nos espera e nos acompanha. Não vou mais olhar atrás Lanço fora Tudo aquilo Que me impediu De ver Tua glória Sejas o centro Do meu mundo Sejas o centro Sejas o centro Dos meus pensamentos É Deus tão grande Não desistes De mim Mesmo sem merecer Teu perdão O Teu olhar O Teu olhar Me alcançou Graças do Senhor Graças do Senhor Senhor Jesus Senhor Jesus Do meu mundo Sejas o centro Sejas o centro Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Teu perdão O Teu olhar O Teu olhar Me alcançou Graças do Senhor Graças do Senhor Graças do Senhor Pois sei Rezemos Rezemos Fica conosco Senhor Acompanha-nos Mesmo que nem sempre saibamos como Te reconhecer Fica conosco Porque és o caminho A verdade E a vida Permanece em nossas famílias Iluminando-as E sustentando-as Nas dificuldades Fica com nossas crianças E nossos jovens Neles está a esperança E a riqueza da nossa pátria Permanece com aqueles que sofrem Confortando-lhes E protegendo-lhes Graças do Senhor Pois sei Cuida De mim Voltaremos a nos encontrar aqui Pela Paulinas Web Rádio Amanhã neste mesmo horário Um grande abraço E até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Tenha todos os dias um encontro pessoal com Jesus Essa é a proposta do livro Viver pela fé Uma reflexão e uma oração diárias Que servirão de estímulo para que você tenha um dia feliz Viver pela fé É da Paulinas Janeiro Branco Cuidar da saúde mental e emocional DMA Um grande abraço Legenda Adriana Zanotto